Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Vânia Tânia e do Galdêncio. Assim você passa a ter um duplo nome. Eu fui uma vez a um congresso, já há muitos anos, em que uma pessoa trocava sistematicamente o meu nome e me chamava de Sônia. Só que essa pessoa não sabia que eu tenho uma grande amiga Sônia. O tempo todo trocava. E cada vez que ela trocava, aí eu corrigia, né? Virginia. Aí ela, na próxima vez... Porque, Sônia, a coisa acabou tendo efeito ao contrário, porque cada vez que ela me chamava de Sônia, a plateia toda corrigia. Virginia! Ninguém me conhecia e acabou conhecendo, né? Por causa do erro. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite de Galdêncio, Ivânia e Tânia, para ver aqui, apesar do fato... Não é propriamente um convite, né? Cadê Galdêncio? Está aqui. Não é um convite, é uma intimação. E foi apresentado, aliás, desse jeito. Não foi uma intimação. Lógico que eu agradeço a satisfação de estar aqui, de estar aqui com vocês, mas também o frio na barriga que dá estar aqui com vocês, está com a responsabilidade de falar de Caio Prado, né? Até porque também tem isso. Então, acho que o programa, esse programa de curso está excepcionalmente bem feito. Acho que é uma oportunidade rara. E eu vou ficar em pé para poder falar. Feitos os agradecimentos, eu acho que eu tenho mais ou menos uma hora para falar e depois a gente abre o debate. São dez para as sete. Vamos ver se daqui a um pouquinho menos de uma hora eu já dou. Eu consigo parar, porque depois que começa é difícil parar. Bom, em primeiro lugar, o tema, o que somos e para onde vamos, é a condição fundamental, digamos, da reflexão histórica. Histórica não no sentido dos historiadores profissionais, porque os historiadores profissionais muitas vezes acham que eles têm o monopólio da história. não no sentido necessariamente dos historiadores profissionais, mas no sentido daquilo que nos integra como seres humanos, que é a historicidade, que é a capacidade propriamente humana de nos transformarmos no tempo. E capacidade que está ligada fundamentalmente ao ato do trabalho. Então, portanto, essa reflexão histórica é absolutamente fundamental, sobretudo numa quadra como a que nós vivemos e, em especial, nas circunstâncias que nós estamos vivendo atualmente, de crise, que até aqui parece ser vivida pela maioria como uma marolinha, mas não é, não me parece que se limite a uma marolinha. Nós estamos vivendo, me parece um período de mudança importante, conjuntural e estrutural dentro do capitalismo que merece ser levado em conta. E Caio Prado é o conjunto de autores que vocês selecionaram, é o conjunto de autores com os quais eu já venho trabalhando. Então, antes de entrar no Caio Prado, vou dizer a satisfação disso aqui, a angústia também, porque esse já é um projeto que eu venho acalentando, inclusive na Politécnica, de fazer uma grande retomada dos nossos autores clássicos para pensar o que é o capitalismo no Brasil. Nós somos, como sempre, anões, para que a gente consiga, cada geração é uma geração de anões que nasce e tem de reinventar tudo. Para que a gente consiga enxergar mais longe, a gente precisa criar alguma coisa. Mas se a gente sobe em ombros de gigantes, como os nossos clássicos, talvez a gente consiga ver mais do que a nossa estatura medíocre permite. Então, os nossos clássicos são exatamente esses gigantes a partir dos quais nós precisamos olhar além do que eles viram. Esse é o problema. Esse é o nosso desafio. O que eles enxergaram e o que eles nos oferecem são as condições para pensar, mas nós temos a obrigação de ir além deles. Nem que seja um tantinho mínimo, mas é esse o ponto. Então, Caio Prado Júnior é um autor emblemático por várias razões. Tem um livro muito interessante que acabou de sair, do Lincoln Seco, que se chama Caio Prado Júnior, um pensador revolucionário, alguma coisa assim, não sei o que lá, revolucionário, e é muito daquela coleção pauliceia da Boitempo, que vale a pena ler porque faz um panorama grande da obra dele. Caio Prado é um ícone, uma referência historiográfica e teórica nacional. Das mais importantes, todas as citações tendem a remeter à tríade, que, aliás, é uma tríade insuficiente, mas para vocês verem o peso de Caio Prado, que é Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, essa tríade é considerada como a tríade formadora do Brasil moderno e contemporâneo. Lógico que essa tríade é insuficiente, isso é muito apresentado na história como sendo a base da historiografia geral, mas ela desconsidera outros autores, como qualquer etiqueta dessas, por exemplo, desconsidera Florestan, desconsidera outros pensadores importantes, para a gente ter a dimensão do peso de Caio Prado. Por que essa importância de Caio Prado? Quem foi Caio Prado? Caio Prado é filho de uma das maiores famílias paulistas, de grandes proprietários industriais. Caio Prado é filho da grande burguesia paulista. Família quatrocentona, educação familiar esmerada, como só ia acontecer para os filhos de tão ilustre ascendência, educação no exterior, equitação, etc. Caio Prado é o filho dessa família. É bem verdade que essa família já tinha alguns trânsfugas, então não era uma família assim tão bem comportadinha, apesar de ser muito rica. Mas Caio Prado vai ser certamente o mais trânsfuga dos trânsfugas, porque uma coisa é uma família riquíssima ter um monarquista meio piradinho. Outra coisa é uma família riquíssima ter um comunista na família. Então, ainda que a família tivesse trânsfugas, nada se compara ao desvio de rota do que estava programado na origem, que Caio Prado vai realizar, aderindo muito precocemente ao Partido Comunista, e mais do que isso, sendo o autor que vai inaugurar, do ponto de vista nacional, não é o primeiro autor a escrever a partir do materialismo histórico, mas é o que vai inaugurar, do ponto de vista nacional, uma reflexão a partir do materialismo histórico. Porque, do ponto de vista nacional, ele vai ser o primeiro cuja publicação atinge um público muito mais extenso e amplo, até porque Caio Prado não é partido. E, sem a vinda de uma família rica, Caio Prado vai ser dono de editora, vai ser o dono da editora Urupês, que publicava Monteiro Lobato, e da civilização brasileira. Civilização brasileira, não. Brasiliense. Não troca, estou trocando tudo. Civilização brasileira, carioca. Editora brasiliense em São Paulo. São as duas grandes casas editoras que vão enfrentar, digamos assim, que vão ter um projeto editorial de cunho civilizador e popular. Portanto, Caio Prado, ele recebe, ele está na confluência exatamente de alguém que recebeu essa informação cultural que é reservada aos setores mais finos da classe dominante. E, por outro lado, é o que vai colocar esse conhecimento, ele não vai abrir mão desse conhecimento, por sorte, e vai colocar esse conhecimento a favor da reflexão sobre a realidade brasileira. Então, a grande, a ênfase, a virada do Caio Prado, ele é o grande introdutor, do ponto de vista nacional, de uma reflexão baseada no materialismo histórico. Há outros autores antes deles, antes deles, autores mais diretamente ligados ao Partido Comunista, portanto, a ideia aqui não é ficar inventando os primeiros, mas tentar localizar a importância deles. E, por outro lado,